E hoje, primeiro, eu queria agradecer o convite, viu, Mirella? Você, Sara e as pessoas que tiveram por trás desse convite. Quero agradecer também a credibilidade que me deram para tratar desse assunto. E hoje, o objetivo da aula de hoje, o tema, vocês viram aí, o tema da aula é resistência aos antimicrobianos, a multiresistência e o futuro da terapia antimicrobiana. Esse é um tema amplo, é um tema que puxa várias gavetas relacionadas a tratamento de pacientes hospitalizados, a infecção hospitalar. Então, o que eu trouxe aqui para esse momento da gente foi um pouco da história do tratamento antimicrobiano, de como evoluiu a sensibilidade das bactérias aos antibióticos e para onde caminharemos. Então, assim, na verdade, os slides, eles vêm como um pano de fundo para uma discussão, para um debate que vocês possam puxar aí ao final da apresentação. Então, como eu falei, o tema da aula é multiresistência e o futuro da terapia antimicrobiana. E eu começo aqui com pontos históricos sobre a microbiologia e o conceito de infecção hospitalar. Por que eu trago esses conceitos? Para mostrar como a história é recente. Então, se a gente olhar aqui na primeira setinha vermelha, aqui à esquerda, não era perto de 1700 que foram observados pequenos animais no microscópio, que, na verdade, era a primeira visualização de micro-organismo. Aqui, na segunda setinha dessa linha do tempo, a gente vê que em 1854 foi quando John Snow ligou o surto de cólera à distribuição de água em Londres. Em 1862, Pasteur desenvolve a pasteurização. Em 1890, que é a quarta setinha aqui da sequência, o Robert Kohl desenvolve os postulados de Kohl linkando uma doença infecciosa a um micróbio. Nesse íntria dessa reta final, a gente tem aquelas duas figuras importantes para o controle de infecção hospitalar, que é o Ignacio Semelweis, que é esse que está na representação ao centro da figura de cima, em que ele mostrou que a higiene de mãos era muito importante na prevenção de complicações infecciosas para as parturientes lá no Hospital de Viena. E na metade do slide embaixo, a gente vê o trabalho dessa epidemiologista genial, que foi a Florence Nightingale, que, entendendo de higiene, entendendo de epidemiologia, fez intervenções em campos de feridos, de guerra, e mudando a mortalidade desses pacientes. Então, aí aqui no slide, aqui no cantinho, em 1894, foi quando Christian Gram, que era um dinamarquês, conseguiu fazer com que as bactérias se corassem de forma diferente com os corantes que ele aplicou, e aí ele conseguiu classificar as bactérias, então, em Gram-positivos, que eram aquelas que se coravam com cristal violeta, e Gram-negativos, que eram aquelas que se coravam com a fucsina. Percebam que essa história de separar as bactérias em dois grandes grupos, que são bem importantes para a escolha de terapia, tem pouco mais de 100 anos. Então, faz muito pouco tempo que a gente pinta as bactérias, reconhecendo elas como de um grupo ou de outro. Em 1928 e 1929, o Fleming descobre o primeiro antibiótico, que a gente vai ver a seguir. Em 1953, ou seja, pouco mais de 50 anos, o DNA, a estrutura do DNA é proposta por Rosalind Franklin. Em 76, sangue consegue sequenciar o DNA, e só em 1985 é inventada, então, a reação em cadeia da polimerase, a PCR. Então, percebam que todos esses acontecimentos são muito recentes. Hoje, a gente entende que a gente conhece múltiplas espécies de bactérias, que estão aqui algumas representadas nesse slide, e que são causadoras de infecção em humanos. Então, aqui nesse slide, é um cardápio de bactérias que eu trago, que são envolvidas na maioria das infecções em humanos adquiridas na comunidade ou adquiridas em ambiente hospitalar. Então, se a gente pensar, por exemplo, o paciente com pneumonia da comunidade, a gente vai lembrar aqui do Streptococcus pneumonia, que é o pneumococo, o hemófilos influenza, micoplasma, clamídia. Se a gente pensar em infecção urinária da comunidade, a gente vai lembrar da Escherichia coli, do Proteus, em doenças intestinais diarreicas, Salmonella, Shigella. Então, a gente hoje tem um conhecimento melhor de quem são os agentes causadores das infecções em humanos. Então, se a gente pensar em meningite, aqui embaixo, o meningococo, o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, e aí, dentro desse slide aqui, a gente consegue ter a maioria dos agentes causadores de infecção em humanos. Quando eu penso em ambiente hospitalar, eu tenho cada vez mais... A complexidade dos pacientes hospitalizados aumenta. Então, são pacientes imunossuprimidos, pacientes mais graves, pacientes com expectativa de vida mais alta, cirurgias mais complexas. Então, as infecções hospitalares, elas estão cada vez mais em evidência. Então, a gente tem pacientes invadidos do trato urinário por sonda, é um fator de risco para a infecção do trato urinário, pacientes com ventilação mecânica em UTI, que é um fator de risco para a pneumonia, pacientes com cateter venoso central, ou seja, um cateter em grandes vasos, que é um fator de risco para a infecção de corrente sanguínea e cirurgias de grande porte, que são fatores de risco para a infecção de sítio cirúrgico. Essas são as infecções hospitalares mais frequentes, que frequentemente são causadas por micro-organismos multiresistentes. Então, daquele cardápio que eu apresentei para vocês, tem um grupo de bactérias, um grupo seleto de bactérias, que tem muita facilidade para resistir à ação dos antibióticos. Quem são essas bactérias? Então, chama a atenção nesse cenário. O Staphylococcus aureus, o Enterococcus fessium, o Enterococcus fecalis, são micro-organismos que se costumam se apresentar em ambiente hospitalar com um perfil de sensibilidade aos antibióticos diferente dos que são isolados fora do ambiente hospitalar. E outro problema, inclusive problemas graves de saúde pública, são os grã-negativos, aqueles que se coram com a fucsina pela coloração de grã, resistente aos antibióticos, como a E. coli, a Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serracea proteus, e ainda outros grã-negativos que não costumam colonizar tanto o ser humano, mas gostam muito do ambiente hospitalar, como a Pseudomonas, o Acinetobacter e a Estenotrofomonas. Eu estou trazendo esses nomes, nomezinhos, quem não trabalha com infecção hospitalar, com microbiologia, tem menos intimidade com esses nomes, mas é importante saber, porque eles são os protagonistas dessa situação de saúde pública que eu vou apresentar para vocês na sequência, que é a multiresistência. Então, aqui nas imagens, a gente vê infecções ou ambientes em que esses micro-organismos estão frequentemente envolvidos. Lembrando que se a era que a gente conhece bactérias, ela é recente, a era antimicrobiana, a era em que a gente consegue manipular os antibióticos, ela é ainda menor. Então, essa aqui é uma imagem do Alexander Fleming, que em 1929 percebeu que uma cultura de estafilococcus aureus que ele tinha no seu laboratório havia sido contaminada por um fungo, por um penicílium. Então, a gente vê aqui nessa imagem da direita uma cultura de aureus contaminada com penicílium. E o que é que o Fleming percebeu? Que esse halo ao redor do penicílium chamava a atenção. Significa que o estafilococcus aureus não conseguiu chegar perto do fungo. Então, ele se perguntou será que o penicílium produz alguma substância capaz de inibir o crescimento do estafilococcus aureus? Isso rendeu, então, o isolamento da penicilina, que era essa molécula que inibia o estafilococcus, e rendeu a ele, então, o Nobel de Medicina. De lá pra cá, desde que o Fleming descreveu a penicilina, várias classes de antibióticos foram colocadas pra uso. A penicilina, ela é um beta-lactâmico. Ela tá aqui nessa primeira caixinha, na primeira caixinha aqui de cima, à esquerda. Desde que ela foi descrita, outras classes foram colocadas pra uso como antibiótico. As sulfas, os aminoblicosídeos, como a micacina, a gentamicina, as tetraciclinas, os macrolídeos, os glicopeptídeos, o vanco, teicoplanina, as quinolonas, as estreptograminas, e por aí vai. Então, a nossa... numa primeira análise, a gente tem várias bactérias causando infecções humanas, mas, por outro lado, a gente tem várias classes de drogas, com várias drogas dentro dessas classes de drogas, pra tratar essas infecções. Então, parece que estamos com um problema resolvido. Conseguiremos tratar todas as infecções, já que temos armas para tal. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Nesse slide complicado, ele é um slide aqui da linha do tempo, de toda a história da Terra, do planeta Terra. Então, a gente vê aqui, nessa linha de cima, desde 6 bilhões de anos atrás, até 20 milhões de anos atrás, que foi quando o homem nasceu. E na linha de baixo, a gente vê esse finzinho aqui roxo, que é a era antibiótica. É a era a partir de quando o Fleming descobriu os antibióticos. Então, existe micro-organismo há muito tempo. Os antibióticos, eles são moléculas que os micro-organismos produziam para inibir uns aos outros. a gente só conseguiu descobrir e manipular isso nessa pontinha roxa da linha de baixo. E nessa pontinha roxa na linha de baixo, a gente já tem situações evidenciando que talvez essa era antibiótica, que significa um ponto nessa reta, está chegando ao fim. Então, eu peço para vocês que agora olhem na metade de baixo desse slide, que são essas duas linhas, que é que essas duas linhas de baixo representam? São duas linhas do tempo em cima a disponibilização dos antibióticos. Então, em 37, a sulfonamida, em 41, a penicilina do Fleming começou a ser comercializada, a colistina em 54, a vancomicina em 55 e por aí vai. Só que na linha de baixo, a gente vê a descrição de mecanismos de resistência aos antibióticos. Então, vamos pegar as sulfas. Tão logo as sulfas foram colocadas para uso em 37, em 1942 foi descrita a resistência a sulfas. Em 41, a penicilina. Em 49, o Staphyloaurus resistente à penicilina. E dessa forma, a gente tem isso que está evidenciado na caixinha que eu coloquei lá em cima, um padrão de uso e resistência. Tão logo um antibiótico é colocado para uso, na sequência é descrita a resistência de bactérias àquela droga. Quando a gente pensa no ambiente hospitalar, esse é um cenário desfavorável do ponto de vista de sensibilidade aos antibióticos. Por quê? Porque no ambiente hospitalar, muito antibiótico é utilizado, antibióticos de largo espectro, e por isso a resistência acaba sendo acelerada por uma pressão seletiva naquele ambiente. Então, se a gente olhar esse círculo aqui da esquerda, a gente vê que no hospital existe o uso frequente de antibiótico de largo espectro, e isso leva à seleção de micro-organismos resistentes a esses antibióticos, então as infecções que acontecem em ambiente hospitalar frequentemente são causadas por multiresistentes, geram, isso faz com que haja poucas opções de tratamento, e portanto cada vez mais o uso frequente de antibiótico de largo espectro, alimentando esse ciclo vicioso que é acelerado pelo uso inadequado de antibióticos. O que é um antibiótico de largo espectro? é um antibiótico capaz de matar muitas espécies de micro-organismos diferentes, e a gente usa frequentemente em hospital porque a gente não sabe qual é o micro-organismo causador, o paciente está grave, a gente não tem tempo para avaliar a resposta clínica, então em ambiente hospitalar os antibióticos que são utilizados para tratamento das infecções dentro do hospital são um pouco diferentes dos antibióticos que são utilizados para infecções da comunidade. Piorando esse cenário que a gente vê na balancinha aí à direita é que novos padrões de resistência aos antibióticos são cada vez mais descritos e isso não consegue suplantar a baixa disponibilização de novos antibióticos, então a indústria farmacêutica cada vez menos se interessa por novos antibióticos porque antibiótico é um curso curto de tratamento, é melhor investir em tratamentos crônicos antipertensivos, hipoglicemiantes orais, anticoagulantes que o paciente fica em uso por muito tempo do que em novos antibióticos que vão tratar o paciente por poucos dias e logo, logo alguma bactéria vai ficar resistente ao antibiótico levando ele para a prateleira, então é muito complicado essa dinâmica de novos antibióticos versus os padrões de resistência. Lembrando que os óbitos por multiresistente por ano dados dos Estados Unidos antigos já de quase uma década é de 23 mil óbitos ao ano, na Europa dados mais recentes de 33 mil óbitos por ano, no mundo cerca de 700 mil pessoas morrem por multiresistência e existe uma estimativa de que em 2050 10 milhões de pessoas terão morrido por infecções por ausência de opções terapêuticas. Quando a gente pensa em distribuição de multiresistentes no mundo ela não é igual ela em alguns pontos chama atenção na América do Norte cerca de 19% dos micro-organismos isolados em infecções pelação multiresistente na Europa 21% na Ásia 19% e na América do Sul 41%. Quando a gente olha dentro do Brasil e olha para uma espécie específica que é o acinetobacter que é um daqueles agentes não fermentadores que eu falei para vocês antes 77% dos isolados de UTI são multiresistentes são resistentes aos carbapenímicos. Aqui o que é esse slide? Esse slide é o slide que traz os dados do estado de São Paulo das hemoculturas que é uma cultura realizada no paciente que tem suspeita de bacteremia o paciente tem suspeita de infecção de corrente sanguínea é coletada hemocultura o estado de São Paulo compila esses dados sistematicamente lá chefiados pela doutora Denise Brandão do centro de vigilância epidemiológica do núcleo de infecção hospitalar e essa é a série histórica que representa o estado de São Paulo mas se aplica a maioria dos cenários então a gente vê aqui em azul uma das bactérias causadoras de infecção hospitalar o que é esse gráfico? é a porcentagem de isolados de bactérias resistentes a esses antibióticos que são os carbapenêmicos meropeneme e peneme que são antibióticos da última linha de tratamento para infecção hospitalar última ou penúltima o fato é que essas drogas são muito utilizadas em ambiente hospitalar como resgate como as drogas salvadoras de uma infecção em 2005 apenas 20% dos acinetobacter eram resistentes aos carbapenêmicos hoje em 2020 2021 2022 praticamente 80% acima de 80% dos isolados se apresentam como resistentes aos carbapenêmicos restando para esses casos um ou duas possibilidades terapêuticas que não são boas não são antibióticos de bom de bom perfil para tratamento se a gente olhar a linha roxa que é a outra linha que chama a atenção é a linha da Klebsiella que ficou conhecida como a superbactéria a superbactéria porque ela é resistente aos carbapenêmicos em 2010 sequer existiam isolados resistentes aos carbapenêmicos quando a gente olha hoje em 2020 2021 2022 mais da metade dos isolados é multiresistente porque a bactéria que chega nesse nível de resistência resistência aos carbapenêmicos normalmente ela é resistente a todos os outros antibióticos em 2013 o CDC avisa que temos bactérias ameaçadoras do fim da era antimicrobiana como a pseudomonas o acinetobacter as enterobactérias como a Klebsiella enterococcus estafilococcus que são frequentemente em ambientes acitala multiresistentes estão ameaçando o fim da era antibiótica então eles chamam para esse alerta combata essas espécies de bactéria porque elas estão ameaçando o fim da era antibiótica em 2014 como a gente viu aqui à direita que a capa desse relatório global de vigilância da OMS eles trazem a resistência antimicrobiana como um importante problema de saúde pública e que se medidas sistemáticas e sustentadas não forem feitas para impedir a disseminação da resistência antimicrobiana estaremos vivendo nos próximos anos o apocalipse e é essa palavra que eles usam o apocalipse da era antimicrobiana esse cenário se complica porque a multiresistência a resistência aos antibióticos era uma exclusividade do ambiente hospitalar isso não não apareciam essas bactérias fora do ambiente hospitalar no entanto isso não é mais verdade esse é um trabalho já de de quase uma década em que foram isoladas bactérias multiresistentes de rios urbanos em São Paulo aqui no rio Tietê e no rio Pinheiros foram isoladas clebesielas e outras bactérias aqui resistentes aos antibióticos e esse é um trabalho do Rio de Janeiro de 2016 em que foram isoladas bactérias multiresistentes nos rios que desembocam na Baía de Guanabara e na Lago Rodrigo de Freitas então é importante lembrar que agora a gente tem multiresistentes circulando no ambiente da comunidade e isso se reflete também em infecções dos pacientes que procuram emergência que em alguma fatia não é a sua maioria mas em alguma fatia já traz uma infecção por multiresistente da comunidade a Covid-19 acelerou essa descrição de resistência de antibióticos em ambiente hospitalar ficou pior com a Covid-19 esse é um relato do CDC o americano em que ele traz uma relação do uso de antibióticos a Covid-19 e lembra que os pacientes com Covid-19 fizeram com que houvesse maior tempo de hospitalização na pandemia as práticas de prevenção de infecção ficaram prejudicadas em ambiente hospitalar houve maior exposição a antibióticos acho que todo mundo percebeu isso a exposição aos antibióticos foi muito maior na era da pandemia e isso fez com que aumentasse as infecções relacionadas à assistência à saúde que é outra forma de a gente se referir às infecções hospitalares por multiresistente então aqui são alguns dados da era da Covid-19 sobre multiresistente cada um desses cada uma dessas siglas aqui do eixo aqui horizontal significa uma bactéria com um perfil de resistência a determinado antibiótico que significa ser multiresistente então por exemplo aqui no último a gente vê pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos e o primeiro é estafilococcus aureus resistente à meticilina o fato é que para essas bactérias aqui que estão no eixo elas têm um perfil de resistência percebam que houve um aumento importante nas multiresistentes se a gente olhar aqui para esse para esse de 536% de incremento acidentobacter baumani resistente aos carbapenêmicos esse é um aumento absurdo a gente só está comparando um ano de diferença aqui antes da covid-19 no ano de 2019 quando os quadros gripais eram influenza ou influenza-like para a era da covid em que as infecções respiratórias eram praticamente todas covid-19 aqui são dados brasileiros do hospital das clínicas que mostram também esse incremento de perfil de multiresistente durante a pandemia especialmente nesse hospital foram avaliadas 2.641 infecções hospitalares e houve aumento em acidentobacter e estafilococcus aureus de forma significante com o uso dessas dessas medicações dos carbapenêmicos e da resistência a essa classe de drogas uma classe que foi resgatada foi a classe das polimixinas as polimixinas são antibióticos extremamente tóxicos que haviam sido abandonadas no passado há muitas décadas por essa toxicidade e agora diante da ausência de opções terapêuticas elas voltaram a ser utilizadas há algumas décadas algumas poucas décadas e por muito tempo elas foram consideradas como as salvadoras das infecções hospitalares porque não tinha mais o que dar da polimixina existe muito pouca resistência à polimixina é um antibiótico seguro do ponto de vista de resistência quase ninguém nenhuma bactéria resistente à polimixina até que o inesperado entre aspas não tão inesperado assim aconteceu a resistência à polimixina como a gente vê nesse gráfico ela começou a aumentar ao longo do tempo e isso é hoje essa resistência às polimixinas que não era esperada ela se tornou um problema também de saúde pública no mundo inteiro isso na China foi recentemente foi 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 resgatado foi redebatido porque lá na China foi percebido que inclusive isolados de fazendas de portos fazendas de produção de animal tinha muito isolado de resistência à colimixina levantando essa discussão sobre o uso desses antibióticos em ração para animais a gente vai trazer essa discussão mais para frente o fato é que a resistência às polimixinas que eram os salvadores que eram as salvadoras das infecções por multiresistente ela começou a acontecer hoje esse problema da resistência antibiótica ela é trazida de forma global então essa é uma publicação recente da Organização Mundial da Saúde que é um relato global sobre prevenção e controle de infecção hospitalar e ele traz aqui essa árvore como quais são os galhos principais para a gente controlar a infecção hospitalar e um dos galhos que estão aqui que está aqui em destaque nessa figura de cima à direita é justamente a prevenção da resistência antimicrobiana então se faz necessário você ter um ambiente para você ter um ambiente seguro para o paciente uma vez que o paciente entra no ambiente hospitalar é ter uma política de prevenção de resistência aos antibióticos chama a atenção nesse report da Organização Mundial da Saúde a maturidade do planeta para enfrentar esse problema então percebam aqui que essa é uma escala de cores em que o verde o verde escuro significa que nesse país a maioria dos serviços hospitalares tem um time de infecção hospitalar maduro controla antibiótico controla multiresistência e o vermelho é o outro extremo quando não há programa nacional de infecção hospitalar e os hospitais realmente tem mais dificuldade para controlar essa questão e alguns dados que são esses dados que eu coloquei aqui em preto no meio do mapa chamou a atenção 56% dos dos países tem um programa de controle de infecção hospitalar e de multiresistência mas isso não saiu do papel e 11% dos países não tem qualquer programa para controle de antibiótico e controle de resistência o que torna o cenário complicado quando a gente olha um antibiograma o antibiograma é o teste que nos dá as opções terapêuticas para o paciente por exemplo paciente tem uma infecção urinária colhe uma urina faz uma orocultura o laboratório de microbiologia escolhe as drogas baseado em protocolos internacionais para devolver para a equipe assistente quais são as opções terapêuticas para aquele paciente cada vez mais a gente vê um antibiograma como esse que está aqui no slide então de um isolado bacteriano que se mostra resistente a todos os antibióticos testados esse R do ladinho aí significa resistente ou seja não adianta dar esse antibiótico porque ele não vai funcionar e aí de todas as opções testadas nenhuma funcionou para aquela bactéria o que torna essa terapia muito mais difícil então diante disso quais são as alternativas terapêuticas a exemplo das polimixinas outras classes de drogas também tem sido desenterradas como os aminoblicosídeos a fosfomicina que é utilizada para tratamento de infecção urinária tetraciclinas clorafenicol clindamicina as sulfas não é aqui não é uma aula sobre a terapia antibiótica mas para vocês verem a que ponto chegamos existe uma força no antibiótico antigo sim é claro que essa força ela é limitada mas existe uma possibilidade de resgatarmos resgatarmos antibióticos antigos já que não há tantas novas opções quais são as limitações para esses velhos antibióticos as limitações são como a gente vê aí na parte de baixo essas drogas foram aprovadas lá no passado com estudos clínicos que não foram bem desenhados com N pequeno não eram randomizados controlados duplo cego as doses efeitos colaterais eram baseadas no conhecimento limitado aos estudos de 50 70 anos atrás a eficácia clínica era em bactérias de mais fácil tratamento então hoje a gente está lançando mão desses velhos antibióticos para tratar multiresistente num cenário que não é o ideal essas drogas não foram colocadas para uso para tratar multiresistente mas a gente está em medida de desespero e algumas novas drogas têm sido colocadas para uso como adaptomicina linesolida ceftarolina tige ciclina e essas aqui dessa coluna que é à esquerda ceftolosene com tasobactam ceftazidim com avivactam meropenem com vaborbactam imipenê com relebactam cefiderocol plazomicina eravaciclina esses são nomes de novos antibióticos que agem sim contra multiresistentes mas qual é o problema? um problema a gente já entendeu aqui nessa altura da aula então logo um antibiótico é colocado para uso logo logo a bactéria as bactérias alguma uma ou outra consegue desenvolver resistência e esse mecanismo pode se disseminar o outro problema é que essas drogas acabaram sendo aprovadas para infecções menos graves já que existe uma necessidade de celeridade para o uso clínico então essas bactérias entram no mercado tão logo elas são aprovadas para infecções menos graves então mais uma vez aqui não é o momento para discutir exatamente a terapia antibiótica eu quero dizer para vocês que hoje na bula desses antibióticos a própria bula já traz uso e com moderação acreditando que se banalizar o uso dessas novas opções terapêuticas logo depois a gente enterra essas possibilidades então o fim da era antibiótica nos parece que está próximo o que é que a gente tem como alternativas para antibiótico então a gente tem pré-biótico probiótico nanopartículas bacteriófagos transplante de fezes e terapia gênica a evidência para essas intervenções para prebiótico para nanopartícula e para bacteriófago é muito baixa o que é que significa isso o que é que o que é que são essas estratégias prebióticos são bactérias prebióticos são bactérias e probióticos são substâncias que facilitam o crescimento de bactérias que acabam competindo com patógenos nanopartículas são substâncias tóxicas para bactérias e bacteriófagos são vírus que infectam bactérias e são capazes então de destruir a bactéria são intervenções que passam por ainda uma esfera experimental alguma evidência em estudos animais mas que em estudos clínicos não são ainda tão fortes o transplante de fezes sim esse é bem forte para uma situação especial que é uma infecção intestinal por uma bactéria chamada Clostridium difficile que é um problema de saúde pública o Clostridium era tratado originalmente com antibiótico é a terapia de escolha inclusive ainda mas para algumas situações o que consegue tratar a colite por essa bactéria é você substituir a microbiota das fezes por um transplante fecal então a fezes de um doador indo para um paciente que tem essa infecção por essa bactéria e a taxa de cura aí poder ser incrementada com essa intervenção quando comparada com a terapia antibiótica e mais recente tem sido cogitada a terapia gênica de infecção ou seja o paciente tem infecção por uma bactéria em vez de dar antibiótico eu vou dar uma fazer uma intervenção com vetores que são capazes de modificar aquela bactéria isso é possível? isso é possível isso rendeu a essas duas pesquisadoras o Nobel de Química há alguns anos é muito importante reforçar que essas pesquisadoras são duas mulheres pesquisadoras que se dedicaram a vida a vida a pesquisa mostrando aí a importância da pesquisa nos resultados aí com prognóstico para tratamento dessas infecções de difícil controle o que é que elas descobriram essas pesquisadoras elas descobriram essa sigla complicada aqui que é o CRISPR o que é o CRISPR o CRISPR é um sistema de defesa das bactérias contra vírus é um sistema imunológico entre aspas de bactérias contra vírus então as bactérias tem esse sistema a bactéria está lá quietinha no canto dela chega um vírus injeta seu material genético querendo utilizar a bactéria como uma a maquinaria para sua reprodução e a bactéria vai lá coloca o CRISPR dela para agir destruindo aí o material genético desse vírus que a invadiu o que é que essas pesquisadoras descobriram elas descobriram o CRISPR e descobriram que dá para pegar o CRISPR manipular e jogar na bactéria e conseguir editar o genoma dessa bactéria tá então é uma tecnologia importante só que obviamente o mau uso ele pode acontecer ou o uso fora dos protocolos combinados éticos combinados que foi o que aconteceu aqui nesse relato da nos relatos chineses de modificação de embriões humanos que foram modificados e por isso se tornaram resistentes à infecção pelo HIV então isso levantou uma série de questões éticas envolvendo envolvendo o uso de CRISPR que já seria complicado sem essa sem esses relatos porque você realmente injetar material genético que vai editar o genoma de bactéria em um paciente isso tem que ter uma 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 robustez né uma evidência de que não vai mexer no genoma do paciente já tem já traz essa carga da ética e aí isso foi complicado com essa edição em humanos como é que eu vou prevenir multiresistência então vamos entrar no na reta final aqui da da aula como é que eu previno essa resistência maciça aí aos antibióticos que tem ocorrendo no ambiente escolar um deles é o uso racional desses antibióticos não banalizar né existe muito aquele pensamento de que ah mal não faz então vou dar antibiótico mal não faz tô aqui com dor de garganta já vou logo tomar meu antibiótico isso faz com que o uso de antibiótico seja inadequado esse antibiótico gera uma pressão seletiva sobre as bactérias e acaba mudando o ecossistema então aqui são dados do do Reino Unido de que 90% dos 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 clínicos se sentem pressionados para prescrever antibiótico durante uma consulta 70% é prescreve antibióticos quando estão inseguros se estão diante de uma infecção viral para a qual não precisaria de antibiótico ou bacteriano 49% dos clínicos prescrevem antibiótico uma vez por semana sem saber se eles são realmente necessários e 44% de médicos acabam prescrevendo antibiótico para paciente que está que está saindo de uma cirurgia quando o antibiótico só seria necessário durante a cirurgia então essa prescrição inadequada pode chegar até 30% em média dados aí de alguns locais muitos países não tem exigência da prescrição de antibiótico então você pode qualquer pessoa em qualquer episódio pode numa farmácia comprar antibiótico e aquele uso amplo na pecuária que eu falei anteriormente eu particularmente tenho muito cuidado com essa discussão porque antibióticos são colocados em rações para que? para que os animais cresçam mais eles são usados como promotores de crescimento previnem infecções em animais de consumo e que para a gente seria muito fácil dizer gente tira esse antibiótico das rações está aumentando a resistência mas a gente não pode ser tão simplista assim essa discussão muito complexa porque envolve também o preço do quilo de proteína então será que se a gente tirar antibiótico das rações o preço do frango que é uma proteína mais barata e de mais acesso vai aumentar muito e a gente vai aumentar outras complicações de saúde de saúde coletiva como desnutrição como má nutrição então é uma discussão mais complexa outra prevenção de transmissão é a disseminação em ambiente hospitalar que pode acontecer pelo contato indireto de aparelhos que não são higienizados mas também pelo contato direto que é o principal que é a principal forma de transmissão de multiresistentes em ambiente hospitalar utilizando as mãos as mãos dos profissionais de saúde são o principal veículo de transmissão de multiresistente por isso que existe essa campanha global já há algum tempo dos momentos para a higienização das mãos então o profissional de saúde ele deve higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel antes de contato com o paciente antes da realização de um procedimento asséptico após a exposição a fluidos corporais após o contato com o paciente ou mesmo após o contato com áreas próximo ao paciente já que as bactérias podem existir naquele ambiente concluindo essa essa exposição a multiresistência ela é uma ameaça ao fim da era antibiótica ela é uma ameaça à era antibiótica antecipa o fim dessa era a esperança reside em novas drogas e a retomada dos velhos antibióticos a prevenção ela é primordial para diminuir essa essa aceleração desse fim dessa era antibiótica se faz necessário o uso consciente dos antibióticos e a higiene de mãos para que eles não sejam perpetuados especialmente no ambiente hospitalar eu sou membro da Sociedade Ceará em Sefectologia que é uma sociedade sem fins lucrativos que a gente está tentando cada vez mais divulgar o conhecimento pelas nossas pelas nossas formas de de comunicação e pelas nossas redes sociais então eu convido a todos a seguirem o Infecto Ceará nesse arroba arroba Infecto Ceará mais uma vez eu agradeço a atenção muito obrigado e faço aqui a palavra para para debate muito obrigada eu acho que foi uma discussão riquíssima e foi possível também a gente perceber várias várias questões né eu acho que em relação a essa problemática você trouxe muito bem a questão da higiene tem a questão também né de falhas no controle de infecções os impactos que se pode causar né agora eu gostaria de convidar antes de ir falando demais eu gostaria de convidar aí quem sentir a vontade de abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat ou às vezes também compartilhar alguma situação que vocês tenham já passado no serviço né que tem a ver com a discussão então gente agora está aqui aberto o momento para vocês gostaria de agradecer ao doutor Lauro pela apresentação né e gostaria que alguém aí perdesse a vergonha e começassem as discussões aqui o que a gente pode ver é muito elogio no nosso chat né todo mundo falando muito bem da palestra pode falar Sarinha Oi gente boa noite hoje Oi doutor Lauro querido sala cheia na nossa última sessão eco é para quem não me conhece é a Sara Mendes enfermeira epidemiologista atuo como voluntária desse projeto que eu acredito muito nele que a gente movimenta a informação e não movimenta as pessoas e queria agradecer ao doutor Lauro pelo pelo aceite do convite e dizer que pelo que eu pude ver a apresentação que eu não consegui ver toda né o telefone não parou de tocar é que eu trouxe você trouxe informações muito importantes a Dolores 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 boa noite é doutor Lauro conseguiu encher a sala como eu imaginava tem pessoas aqui que tem muita preocupação com relação a resistência antimicrobiana como na sua fala você pontuou várias vezes de repente nós estamos né na verdade adormecidos sob um vulcão em erupção né a qualquer momento e na verdade já está no entanto a gente ainda tem muita negligência né e falta de visibilidade acerca desse assunto e eu queria só fazer uma pergunta pra você é diante de tudo isso que foi apresentado de todo esse engajamento todos os estudos e tudo o que que você colocaria como estratégia prioritária pra qualquer município ou estado ou ONG ou o que que se pode fazer tá bom tá aí tá tudo posto mas e agora o que que a gente faz existe uma saída antes da última pergunta da saída que eu não sei se tem mas eu eu acredito muito não fique sabendo sabe Sara eu eu acho que os dados de os dados eles têm que existir se a gente não não sabe o tamanho do problema ele não é um problema então a gente precisa se organizar enquanto sociedade pra entender onde é que estão as infecções hospitalares qual é o nosso onde é que eu tenho eu tenho uma região que eu tô tendo um surto de infecção hospitalar porque o raciocínio ele é parecido pra outros pra outros agravos pra outras condições também né a gente monitora a gente faz análise a gente gera indicadores densidade de incidência a gente faz análise de causa raiz e nesse processo dentro dessa avaliação está a frequência de resistência aos antibióticos então se a gente não gera esses dados a gente não fica sabendo o tamanho do problema e onde a gente deve agir o meu problema na minha cidade é resistência aos antibióticos em pacientes que que tem pneumonia associada à ventilação mecânica o meu problema é em cirurgia de prótese de quadril o meu problema é em hospital secundário e não é em terciário então a gente precisa de um sistema de vigilância a gente tem alguns exemplos de sucesso no mundo os Estados Unidos faz isso muito bem São Paulo tem uma maturidade muito grande nisso todo mês todos os 95% dos hospitais do estado declaram esses dados de resistência antibiótica de UTI os dados de infecção estão lá por uma planilha padronizada isso é devolvido para os hospitais no formato de relatório permitindo a comparação interna e externa com outros serviços então conhecer o dado eu tenho o dado eu não tenho ainda o dado do município do estado mas eu tenho o dado do meu hospital eu acompanho sistematicamente eu consigo então fazer intervenções eu consigo perceber que eu estou usando antibiótico desnecessariamente para determinada situação em tal setor eu consigo ver que a minha higiene está falha o ambiente ele está cada vez mais envolvido nessa perpetuação de multiresistência a gente viu isso na era da covid eu consigo ver onde é que está o meu problema de higiene se eu tenho um dado daquela unidade então a primeira pergunta que você me fez qual seria a primeira ação eu acho que é conhecer os seus dados segunda coisa plano de ação em cima daquilo eu conheci meus dados vou montar meu plano de ação é controle de antibiótico a minha unidade o meu município o meu estado usa antibióticos sem controle não vamos montar protocolo acompanhar fazer intervenção eu tenho laboratórios treinados para estar avaliando esse resultado treinar os laboratórios e isso é um cenário para se tentar uma saída que é a última pergunta da Sarinha existe uma saída eu acho que a gente tem como adiar o fim dessa era antibiótico se a gente se mexer se organizar entender dessa questão ecológica educar as pessoas de que o uso de antibiótico não é essa história de já que mal não faz vou usar mal faz sim faz um mal ecológico aquela seleção natural que o Darwin trouxe para a discussão e tudo a gente promove essa seleção mas é uma seleção artificial dando antibiótico desnecessário a gente está promovendo uma seleção artificial acelerando um processo que seria natural se fosse na natureza mas não é então acho que é isso eu vou continuar falando enquanto ninguém fala Daniel fez uma pergunta Sarinha mas pode fazer sua colocação antes não eu só queria assim falar em cima da fala do doutor Lauro é que o dado é o ponto de partida perfeito a gente precisa ter o dado enquanto a gente não tiver informação qualquer ação que vier na subsequência disso ela não não vai surtir o efeito então a primeira coisa sensibilizar as pessoas de que existe sim surto de resistência antimicrobriano que existe sim um problema que pode ser descrito com a premissa da epidemiologia tempo pessoa e lugar que existe sim uma corresponsabilidade de todas as vigilâncias epidemiológica laboratorial controle de infecções sanitária que a Dolores levantou a mão ali então eu só queria eu me empolgo né então eu só queria contextualizar isso com o doutor Lauro e agradecer a resposta obrigada vamos lá que temos filinha já aqui eu fico animada eu vou ler a pergunta aqui do Daniel ele da boa noite e são duas perguntas como está o cenário nacional quanto aos programas de controles né de infecções os hospitais privados estão implementando está ativo e a falta de membro médico infectologista para compor esses serviços né qual a consequência para a qualidade da assistência e o prejuízo quanto a análise dos dados e planos de ação onde o enfermeiro membro da eu não sei falar essa sigla a gente me perdoe atua quase que sozinho perfeito eu queria desenvolver um pouquinho essa eu luto contra não ser tão prolixo então por favor qualquer coisa cortem aí a transmissão mas Daniel é assim o controle de infecções que está lá e a qualidade da assistência gestão da qualidade segurança do paciente tem uma uma relação aí que era para ser complementar mas houve momentos de tensão porque o controle de infecção se está lá ele vem já de muito tempo né já nesse processo de entender indicadores de processo de estrutura de resultado análise de causa raiz então a infecção hospitalar ela atingiu uma maturidade em 2013 é lançado o programa nacional de segurança do paciente e aí começa esse processo de entender que é importante vigiar os eventos adversos da hospitalização a história da qualidade da assistência vem depois daquele é raio humano de 99 que foi um relatório americano que mostrava qual é a chance da pessoa morrer se ela se hospitalizar não pelo problema de saúde dela mas por erro do sistema de saúde então aí começou quando o serviço de segurança de gestão da qualidade segurança do paciente começou a se desenvolver em vez de todo mundo dar as mãos ficou aquela coisa de quem é chefe de quem a gente é mais expediente a gente quer que vocês se reportem a gente a gente não quer se reportar a vocês e que não é uma 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 relação que por algum momento não foi saudável e hoje eu acredito que todo mundo está entendendo que está todo mundo em prol do paciente querendo prevenir esse evento adverso que é infecção hospitalar e infecção hospitalar por multiresistente que ainda é pior por que eu estou falando isso tudo porque à medida que esse processo aconteceu também foi foi sendo reconhecido que quem faz infecção hospitalar quem é responsável pela ecologia não pode ser o médico não tem que ser o médico é o time todo mundo tem impacto nisso o esquema o sistema montado centrado na figura do médico ele é falho ou quase falho então a gente tem hoje a figura do farmacêutico clínico que faz ajuste de dose otimiza antibiótico faz análise de intervenção medicamentosa existem grupos cada vez mais maduros do papel do enfermeiro na ecologia do hospital avaliando resistência a resistência antisséptico a persistência de uso de antibiótico em determinada unidade então uma das suas perguntas por que eu falei isso tudo e eu falei que estou sendo prolixo por causa da sua pergunta e a falta de médico infectologista para comprar o serviço infectologista ele é importante ele é importante como membro como um dos das peças para o desfecho controle de iras ele não é você pode fazer uma CCIH muito bem feita sem ter o médico infectologista e pode existir inclusive um médico que não seja infectologista hospitais podem se organizar e ter ali uma CCIH compartilhada o importante é ter um programa de controle de infecção hospitalar um programa e que esse programa seja cumprido então eu acredito nessa na sua última pergunta que você fez o plano de ação de enfermeiro atua quase que sozinho eu acho que eu entendo que deve ter mágoa aqui nesse fim dessa pergunta porque ele não é para atuar quase que sozinho tem que estar junto toda a equipe que na portaria 2616 é para ser a comissão de infecção hospitalar de um hospital não é só o serviço executivo tem a gestão tem o chefe do laboratório tem o chefe da farmácia tem os parceiros que tem que estar junto então não existe enfermeiro estar sozinho nessa luta porque também vai ser falho se você tem lá um hospital que não está nem aí para o controle de infecção hospitalar não adianta o enfermeiro passar sozinho se descabelando dizendo que está errada aquela rotina que eu quero implementar esse pop se você não tem apoio das gerências mais próximas da ponta e a gestão do hospital então acho que é isso eu acho que o resultado como a Sarah falou da saída a saída ela só vai existir se todo mundo estiver participando do processo porque realmente lutar contra essa ecologia é muito difícil perfeito eu vou passar agora a palavra para a Dolores que tinha levantado a mão se ela quiser fazer a pergunta dela pode abrir o microfone Dolores boa noite a todos eu entrei já no final da fala doutor Lauro mas assim num momento muito oportuno eu estou coordenadora da vigilância sanitária do estado e se existe algo desafiador na vigilância sanitária doutor Lauro é essa questão do controle das infecções e das multiesistências e aí eu pedi para falar só para assim tipo fazer um apelo né o estado ele tem dentro da vigilância sanitária uma coordenadoria estadual de controle de infecção e de segurança do paciente e a gente tem se ressentido muito da necessidade de estabelecer uma articulação maior com algum infectologista que possa nos apoiar num projeto que a gente está tentando estruturar que é a implementação da nossa coordenação estadual e aí dentro disso também nacionalmente está sendo lançado o plano nacional de resistências microbianas e aí era interessante também que nesse processo a gente pudesse contar aí com profissionais como doutor Lauro e outros né que eu acho interessante quando você coloca que essa questão toda e nós também estamos aderindo agora a um projeto que é multimodal de higienização das mãos que a gente vê a importância também da questão da higienização das mãos que pode parecer algo simples mas que a gente sabe que não é que ainda é um desafio para o serviço de saúde e que era interessante se a gente pudesse realmente inclusive na própria rede proep agora aí com a Sara sendo a nossa secretária executiva que tem um trabalho na área da epidemiologia brilhante dentro da proep se a gente pudesse marcar um momento para a gente discutir essa questão né a nossa coordenação estadual ela tem sido alvo de muitas críticas pesadas né de algumas alas de alguns vamos dizer assim de alguns infectologistas aqui do estado mas na verdade a crítica ela é importante mas a crítica ela precisa ser reforçada com vamos dizer assim com com ferramentas com colaborações com apoios para que a gente possa fortalecer dentro do estado essa questão por exemplo nós temos hoje um projeto que vem se desenvolvendo e já está presente que é coordenado pelo 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 Henrique Pablo lá do do HU né do hospital do 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 hospital universitário que hoje nós já temos por exemplo um programa de gerenciamento de terapias angio-microbianas em sete hospitais aqui da nossa rede aqui em Fortaleza e é uma experiência que tem dado bons resultados uma experiência rica que a gente pretende ampliar enfim eu só queria assim contextualizar um pouco tudo isso e dizer assim da nossa da nossa alegria né de de poder ver que temos profissionais né como vocês né que e que e convidá-los para dar assim um apoio para a gente né nesse processo de implementação da nossa coordenação estadual de controle e de segurança do paciente né e aí implícita a questão das das resistências microbianas também e para ver se a gente realmente avançaria né num salto de qualidade nessa proposição então eu acho que foi muito oportuno quando a Sara me fez esse convite né de estar participando hoje dessa exposição tão tão rica né eu não sou da área da farmácia eu não sou médica né sou de uma área sou da saúde coletiva minha graduação é completamente fora porque eu sou pedagoga mas a minha formação toda é na área da saúde pública com especialização e mestrado nessa área e o tempo e a vivência mostra né alguns outros valores dentro desse processo e que a gente realmente julga importante e eu tô feliz porque eu queria aqui deixar esse desafio pra vocês é pra gente que a gente pudesse ter um momento a gente discutir qual é a situação hoje no estado do Ceará com essa colaboração com essa contribuição desse grupo obrigada posso falar posso comentar a fala da Dolores Dolores maravilhosa sua fala obrigado parabéns quando quando as meninas falaram desse momento né a Sara a Mirella eu fiquei pensando ai será que todo mundo vai achar chato gente minha aula todo mundo olha aí o coração da epidemiologia reunido numa 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 sala de zoom ai lá vem um chato falar de de higiene de mãos e eu tô amando que vocês estão apimentando essa discussão e tão gostando e tão desenvolvendo e é isso que a Dolores falou assim é muito fácil as pessoas criticarem né ai não tá acontecendo isso não tá acontecendo aquilo mas de verdade é muito difícil e a gente precisa falar sobre isso pra que as pessoas entendam que é difícil e que se a maior parte dos atores não se apropriar desse assunto se a gente não falar se a epidemiologista não falar sobre o assunto se quem é gestor não falar sobre o assunto se quem tá na vigilância não falar sobre o assunto o assunto vai continuar debaixo do tapete então a gente tem que cutucar mesmo né inflamar falar sobre isso o que que acontece nos hospitais do interior os estados do Brasil tem gente de todos os estados aqui de muitos estados se resume as capitais não se resume os processos acontecem no interior também pacientes do interior também tem exposição a catéter central periférico a sonda vesical uso antibiótico como é que é o controle dessas prescrições de antibiótico no interior será que fez bem a prescrição ser obrigatória médico fez bem pro interior em áreas que não tem médico as pessoas estão tendo infecções piores já que elas não têm acesso a antibiótico então ter um debate mais maduro sair dessa esfera ah não tem que ter a receita médica sim mas aí a gente prioriza quem tá na aldeota quem tá em área nobre e quem tá lá no interior do Amazonas que não tem médico vai ficar sem antibiótico mesmo trazer essas discussões que não são não são leves né não são simples mas se a gente não começar a conversar sobre isso a gente não vai chegar em planos de ação eficazes pra esse problema e você falou sobre um ponto que é muito intrigante que é a higiene de mãos a gente precisa falar sobre a higiene de mãos as mãos do profissional de saúde estão para multiresistente assim como o Aedes aegypti que está pros arbovírus o vírus da dengue não chega em ninguém se não tiver um Aedes aegypti o multiresistente dentro do ambiente hospitalar é levado pelas mãos do profissional de saúde se você vai olhar os dados de adesão a higiene de mãos em hospitais é um lixo é um lixo a adesão a higiene de mãos é baixa a técnica em quem vai no dispenser de álcool gel é péssimo e você olha a qualidade dos dispensers de álcool é péssimo a geografia a arquitetura das pias não são convidativos a higiene de mãos então a gente paga o preço né de ter uma infecção por multiresistente porque a gente não trabalha na prevenção aproveitando voltando pra pergunta acho que foi do Daniel sobre a importância do enfermeiro o enfermeiro é tão diferente quando o controle de infecção é apropriado pelo enfermeiro o enfermeiro se apropria ele é um especialista em prevenção ele é o principal ação de vigilância é quem faz os denominadores é quem suspeita de infecção é quem entende dos antissépticos e das rotinas de higiene então é um divisor de águas de um serviço de prevenção de um sistema de prevenção de infecção hospitalar a apropriação da figura do enfermeiro todo mundo sabe disso isso não é segredo pra ninguém então eu sou fã de equipe multi eu sou fã e eu acho que pra segurança do paciente e pra infecção hospitalar isso ainda é mais é mais forte então Dolores conte comigo aí nessa missão difícil do que eu puder ajudar ó é nóis é eu vou continuar aqui que tá bombando de pergunta é então né primeiro já muita gente parabenizou principalmente a colocação é em relação a valorização dessa equipe multi né pelo senhor tipo de valorizar cada profissional e eu acho também só fazendo rapidinho porque tá tão interessante todo mundo quer falar um pouco né mas realmente acho que com muitas das medidas estão em prevenção né fica difícil misturar e às vezes as pessoas não dão o devido valor né eu vou passar a palavra rapidamente pro Antônio que era o próximo e tem muita pergunta ainda então vamos lá Antônio pode falar Olá boa noite a todos primeiro eu gostaria de parabenizar pela palestra pela aula que realmente muito muito esclarecedora e não foi chato não porque eu gosto muito do assunto é doutor Lauro eu quase fui seu contemporâneo da vem lá do 100 também na hora que você saiu ainda deu uma continuidade dos seus experimentos do do mestrado eu trabalhei com criptococos também com o professor Marcos Fábio com a Rossana com a minha orientadora e aí eu via muito falar bem né o que é o cara que sabe demais tudo e realmente tô comprovando aí isso daí e aí a minha pergunta é mais relacionada não sei se era o tema da aula aqui mas eu acho que cabe dentro do assunto e realmente pedi tô curioso pra saber sua opinião por você ser médico e clínico né infectologista e saber que trabalhou com micologia então minha pergunta não precisa ser tão abrangente mas eu queria saber de fato de uma pessoa que tá na conta que vivenciou aí né nos hospitais aí da vida nesse período de pandemia se realmente as infecções fúgicas né elas também representam um um alerta de fato ou é algo que a gente vê só nos artigos e que na clínica não representa e se realmente há uma uma preocupação porque na sua apresentação você mostrou que naquele naquele panorama dos países né que tem um projeto CCH não saiu do papel ou então não tem tudo então como é a preocupação acerca da resistência fúngica aí nos hospitais beleza obrigado muito boa sua lembrança então o Antônio a gente chama de Antônio mesmo na verdade pode chamar de Tony não sou mais Tony você trouxe um assunto super importante que foram as infecções fúngicas em ambiente hospitalar os fungos eles disseminam menos via profissional de saúde do que do que as bactérias mas os fungos eles têm tido cada vez mais relevância em que sentido hoje candida é uma das principais agentes de infecção hospitalar de infecção de corrente sanguínea e a gente tem cada vez mais paciente imuno suprimido dentro do hospital então infecções por fusarium por aspergilos está cada vez mais frequente pacientes imuno suprimidos neutropênicos e são pacientes que tem que se beneficiar de um ambiente protetor por isso que se faz importante controle de água controle de ar porque a gente coloca o paciente o paciente vai faz um transplante medula óssea fica neutropênico ou seja tudo aquilo para dar certo aí a gente vai dar um ar contaminado com esse paciente ele tem uma infecção fúngica grave e vai a óbito então infecção as infecções fúngicas que a gente acaba que a gente tem mais contato com infecção fúngica mais noção de infecção fúngica da comunidade é uma criptococose é uma entoplasmose que tem HIV é uma coxidioidomicose em quem é caçador de tatu mas o ambiente hospitalar é um sim um ambiente de risco para infecções para esses fungos e a resistência antifúngica ela acontece sim no ambiente hospitalar então o uso de fluconazol faz com que outras espécies de cândida sejam mais selecionadas como a cândida glabrata cândida cruzei enfim são peculiaridades da exposição antifúngica e agora desde o surto de Nova York de 3, 4 anos atrás de cândida auris que é uma espécie que nunca nem existia e que se mostrou resistente a todos os antifúngicos e resistentes a muitos antissépticos esse assunto se tornou um hot topic então todo mundo está alerta monitorando as suas cândida com toda a peculiaridade que isso trouxe os sistemas de identificação automatizados da indústria farmacêutica o Vitec WBRE todos os os aparelhos eles não estavam preparados para uma nova espécie de cândida tiveram que ajustar seus softwares o mal de Toff não tinha o padrão de leitura de cândida auris teve que se acostumar o que era chamado de outra cândida de cândida emulone então essa resumindo a pergunta do Tony infecção fúngica sim é uma é uma é uma uma entidade importante da infecção solar cada vez mais importante e a resistência antifúngica também se me permitir só só uma complementação eu pergunto isso porque assim do ponto de vista agora da CCIH do controle de fato da resistência do monitoramento eu pergunto isso porque eu não tenho experiência assim de trabalhar no hospital mas rodo muitos hospitais aqui em Fortaleza porque eu sou responsável pelos estágios dos meninos da miomedicina aqui da Unicristo e aí eu tenho muito contato com o pessoal e todo dia eu vejo assim claro os hospitais tem equipamento de ponta muitos trabalham com o Vite que eu agora com o Fênix da ABD mas muitos não chegam a identificar sequer a nível de espécie os fungos e muito menos se tem algum perfil de resistência por qual mecanismo é eu falo isso porque por exemplo eu vou lá na HU converso muito com o Paulo César e aí eles fazem teste de tudo se é MDR se é uma metal se é enfim eles fazem tudo isso esse levantamento sobretudo lá com uma grande ajuda aí do Henrique Paulo mas então como é que fica essa questão da CCH para de fato monitorar quais são as estratégias que você acha assim que tem sido feitas e tudo para constatar isso Tony essa questão da avaliação laboratorial ela para fungo ela é muito mais complicada do que bactéria né o antifungigrama a técnica para ele ele é mais difícil então o antifungigrama in house de micro diluição já é difícil tem aquela história de fazer leitura 80% de crescimento então ele é mais difícil quando você vai para os sistemas automatizados de determinação de sensibilidade fica mais complicado ainda por quê? porque os próprios fabricantes dizem ó existe muita chance de erro aqui no meu teste o meu teste ele não está aprovado para uso e além disso quando está aprovado para uso você no seu laboratório tem que validar você tem que ter um protocolo de validação interno antes de colocar o seu teste para disponibilizar para o seu hospital e muitas vezes os antifúngicos eles não passam nesse processo de validação interna porque tem muito erro então o que é que eu acho? existe ainda muito chão para se caminhar no antifungigrama é teste é teste erra muito então a cada cada cartão novo que é lançado pelos pelos fabricantes de avaliação de sensibilidade muda o cenário então era um cartão que era ruim para fluconazol agora é um cartão que é bom para fluconazol então é por isso que ainda se patina tanto no antifúngigrama precisa tentar se não tentar não vai para frente se não tentar validar não vai para frente se a gente não der feedback não abrir tecnovigilância no que não dá errado não vai para frente então tem que ser testado sim ainda está muito longe da avaliação de sensibilidade de bactéria mas o que você está falando é super importante e vamos tentar caminhar aí nesse processo maravilha eu só vou ler mais as duas últimas perguntas para não tomar muito tempo de vocês a próxima é a do Bruno Visoto ele dá boa noite a todos em relação às coletas de vigilância ambiental seria importante manter uma rotina de detecção no ambiente hospitalar dos multiresistentes pois atualmente a coleta ambiental isso é recomendado em casos de surtos por MDR grato ótima sua pergunta de quem é do Bruno repostando a pergunta do Bruno Bruno boa pergunta é assim vigilância ambiental significa cultura de ambiente cultura de ambiente a gente tem que ser racional e tem que ter um plano a gente não pode sair já sei hoje hoje é uma quarta-feira de sol belíssima eu vou coletar a cultura da minha enfermaria toda vou pegar um monte de água sangue sair suabando tudo não pode a gente faz uma coleta de vigilância ambiental eventualmente para alguma situação em investigação de surto é isso mesmo se eu tenho por exemplo na minha unidade eu tenho um surto de estenotrofomonas e eu acho que pode estar relacionado a infusão de hemoderivados eu vou lá faço uma coleta do banho maria da geladeira onde esse hemo concentrado estava numa investigação no processo de detetive então realmente não é para banalizar porque se você sair cultivando tudo que você encontrar pela frente você vai encontrar um monte de bactéria algumas multiresistentes você não vai saber o que fazer com esse dado então realmente fazer cultura de vigilância desse formato ele não é adequado o que se sugere é que na sua rotina de higiene do seu hospital você consiga ter o mínimo método de validação do processo das limpezas terminais e concorrentes então faz uma amostragem quero saber se a minha equipe de higiene ela está fazendo uma higiene adequada das enfermarias pego ali 10% 20% das minhas limpezas concorrentes ou terminais a gente prefere a terminal porque é um momento mais fácil você marca com material com glogerme com outra ou alguma coisa semelhante que o pessoal da higiene não sabe que você marcou depois você volta com a lampadazinha e olha se está limpo ou se não está limpo assim você consegue fazer relatório de auditoria e você dá um feedback para a equipe de higiene do tipo ó vocês limparam das 100 terminais que vocês fizeram em 20 em 30 e eu ainda encontrei o meu processo de você pode usar aquele processo de fluorescência padronizado uso comercial mas também tem os métodos mais tabajaras que você pode usar lançar mão e que só é revelado com aquela luzinha ultravioleta então não cultura de ambiente banalizado em busca de bactérias não só em situações de surto para investigar surto e validar sua higiene de ambiente de outro formato perfeito então para finalizar aqui eu vou falar a pergunta do Walter boa noite doutor qual seria a melhor abordagem dos profissionais de saúde na conscientização do paciente em relação ao segmento do tratamento prescrito tendo em vista que o tratamento inadequado também contribui para a seleção de bactérias existentes essa pergunta é sobre o stewardship que é uma palavra em inglês que mais próximo em português é o programa de controle de antibiótico existem vários sistemas para tentar controlar a prescrição de antibiótico no hospital existe o sistema automático manual você tem que ter uma fichinha determinado determinado dia tem que fazer fichinha de novo a farmácia avisa que terminou antibiótico estresse porque ninguém consegue falar com ninguém sistema automático que o próprio sistema bloqueia a prescrição então existem alguns formatos eu particularmente acredito muito no processo educativo eu acho que você ter uma equipe de prescritores responsáveis que entende que é importante respeitar protocolos da instituição que se o paciente vem de casa com apendicite ele tem que receber o esquema para apendicite da comunidade que bem que a infecção urinária para o pronto-socorro não tem fator de risco para multiresistente tem que receber aqueles antibióticos do mesmo jeito que para suspender antibióticos você tem protocolos institucionais e as pessoas respeitam porque são educadas para isso eu acho que esse esquema tem mais chance de ter sucesso sabe eu trabalhei em alguns hospitais com vários esquemas diferentes e o que mais me dava o que menos me dava trabalho o que mais me dava prazer era uma equipe preocupada com isso uma equipe preocupada não ele já melhorou já está sem febre eu já vou tirar antibiótico não esse antibiótico eu não vou usar esse ainda porque não tem motivo vou usar um de menor espectro então quando você faz sessões clínicas encontro com os prescritores e eles também sentem seguros com a CCIH para a prescrição de antibiótico isso torna o ambiente mais fértil em locais em que isso é mais desorganizado que não tem encontro que não tem parceria que não tem educação que tudo se resume a qual o código do antibiótico ah não sei o que não sei o que eu quero dar esse antibiótico porque eu quero então esse é um é um sistema que é mais fadado ao uso inadequado de antibiótico eu também acho que ele quis perguntar também em relação a uma abordagem com o paciente também dele ter consciência e aderir ao tratamento também no sentido mas também acho que já respondeu um pouco acho que tudo está na educação no diálogo dele entender a importância ah entendi a melhor abordagem na conscientização do paciente em relação ao tratamento é então é aquela velha e boa conversa de dizer antibiótico você tem que respeitar o horário tem que respeitar minimamente a prescrição menor tempo possível de tratamento sim mas que durante aquele tempo de tratamento as doses e os horários sejam respeitados a gente sempre trabalha naquela naquela sedução de dizer porque se você não tratar a infecção pode piorar ou pode virar resistente ao antibiótico que você está tomando então a conscientização é na hora da consulta mesmo e da prescrição ou do aprazamento dizer precisa respeitar não pode estar recusando o antibiótico também perfeito só o último a gente prometo é só porque eu esqueci essa daqui é a do Leonardo ele pediu a sua opinião o quanto o enfermeiro do ASPE pode auxiliar nas intervenções terapêuticas antimicrobianas perfeito é isso eu conheço um time que trabalha trabalha especificamente com isso de enfermeiros que é chefiada pela professora Maria Clara Padorvese e tem algumas parcerias inclusive internacionais o enfermeiro enfim esse time aqui seria muito importante estar aqui para me ajudar nessa resposta mas o enfermeiro ele tem um papel importante ecológico no reconhecimento de tratamentos prolongados tanto o enfermeiro assistencial quanto o enfermeiro da CCIH no momento da vigilância é o enfermeiro que normalmente faz a vigilância dessas infecções pegando os dados dos dispositivos os dados clínicos o enfermeiro suspeita que aquele tratamento já está indo longe demais já pode ser suspenso e o enfermeiro tem uma conversa muito próxima com a farmácia clínica o farmacêutico clínico vai lá avalia a prescrição avalia a dose pelo peso pela função renal e o enfermeiro sinalizar os pacientes já estão indo bem demais já tirou dispositivo já está indo evoluindo clinicamente bem está na hora de pensar em suspender essa terapia e propor eu entendo que isso é uma missão muito difícil porque o modelo que é centrado no um modelo que é centrado no médico ainda não tem maturidade para receber intervenções dicas de equipe multi isso é muito difícil então chega lá e vem o farmacêutico ou o enfermeiro dizer doutor está na hora de suspender esse antibiótico isso gera situações realmente conflitantes esquisitas e tensas mas mais uma vez se a gente não começar a falar sobre isso não começar a bater dar murro em ponto de faca a gente não vai chegar nessa possibilidade desse diálogo então equipe multi sim para fazer essa intervenção sou fã perfeito e até reforçando isso porque o que a gente mais viu aqui de elogio foi justamente esse reconhecimento de todos os profissionais eu acho que é isso não é competição a gente está lutando por um benefício que é a saúde que é a melhora no modo geral então só lendo o último comentário aqui da Valéria que na saúde indígena tem uma equipe multidisciplinar para atender na aldeia em casos mais graves e os casos mais graves são encaminhados para o atendimento em unidades de saúde dos municípios então é isso gostaria muito de agradecer imensamente a gente terminou e fechou com chave de ouro essa última sessão eu acho que se deixasse aqui a gente ia até madrugada tirando dúvida e falando sobre agradecer a todos que ficaram até agora também a gente entende que é um dia de trabalho todo mundo cansado inclusive o doutor Lauro e antes de finalizar a gente gostaria também só de uma última orientação que é a emissão de certificados só um momento então né é que a emissão de certificados na nossa plataforma a Bruna vai colocar aqui no chat os links e toda a orientação para poder emitir ele vai ficar disponível até amanhã às 17 às 19h30 tá a gente só pede uma resposta de uma questãozinha que foi muito bem esclarecida aqui durante a aula né sobre a temática e vocês vão conseguir emitir o certificado tá bom gostaria mais de uma vez de agradecer o doutor Lauro vocês sigam também né o projeto e a parte e o projeto que ele faz parte também né vamos fortalecer todo mundo aqui já provou a importância e relevância da atuação deles então é isso gostaria de agradecer mais uma vez e que todos tenham uma boa noite gente ah e antes de sair por favor uma fotinha que é o Guilherme normalmente que faz isso eu quase que esqueço então quem puder abrir a câmera eu peço que abram a câmera só pra gente tirar uma fotinha aqui aí ó o doutor Lauro já colocou aqui o perfil então por favor dê vamos lá quem puder abrir a câmera gente vou tirar a foto em 3 3 2 1 muito obrigada gente até a próxima sigam a prep também nas redes sociais pra acompanhar as novidades tchau tchau para a foto depois um another 2 2 3 1